Vamos lá ver o que ela tá fazendo, hein? Nossa, Luzel! O cheiro já, né? O cheiro tá bom demais. O que vai sair de bom hoje aqui? Hoje vai sair sobre coxa, sem osso. No molho. No molhinho, ó. Nossa, do jeito que a gente gosta. Eu vou fazer a linguiça. A linguiça de Dumont. É, de Dumont pro Guilherme. Deixa eu pôr aqui dentro. Eu vou fazer o cabotiar que a Rebeca quer e vou fazer uma salada. E arroz. Cabotiar. Cabotiazinha, deixa eu pegar o outro. Saladinha. Uma saladinha. E o arroz. E a batata frita, né, Bela? É. E a batata frita. Batatutinha frita. Nossa, gente, isso aqui tá... O cheirinho já tá bom, né? Nossa, o cheiro tá bom demais. Você quer me ganhar, você faz isso aqui, ó. Frango. Franguinho. Vou levar aqui.